Sabe o que é a magia do projeto? A magia do projeto é a gente sair de um closet como esse e chegar num closet como esse. Ou sair de um banheiro como este e chegar num banheiro como este. Bom, no momento está em projeto, a coisa da obra vai acontecer num futuro próximo, mas por enquanto eu vou te apresentar esse projeto que transformou a história da sua suíte. O projeto dessa casa está em andamento aqui no escritório. Aliás, a gente está reformando um monte de coisa. São sete banheiros reformados. Quero saber se você quer ver um destes banheiros aqui no canal. Aliás, tem uns banheiros lindos, gente. Tem área de lazer, veja. Ah, meu Deus! Pode colocar aí nos comentários o que você quer ver. Neste momento eu vou te apresentar o closet e o banheiro da suíte principal que já está aqui no canal. Antes que você peça, é só olhar aqui no card. Caso você não esteja ligando o nome à pessoa, a suíte é essa aqui. Veja, lembrou agora? Se não lembrou, depois você vai no card. Depois, agora não. Fica aqui comigo, não me abandona. Vou te mostrar agora a planta desse... Desculpa, eu não consegui me controlar. Esse não me abandona, ficou meio ridículo. Desculpa. Voltando. Esta suíte você já conhecia antes. E é este espaço aqui. É uma suíte grandona. 4,50 pela soma dessas cotas que estão aqui do... Ok, eu vou fazer a soma. 5,60 por 4,60. Eu arredondei. Esta vista aqui... É esta vista aí. Pelo lado direito da nossa penteadeira, a gente tem o acesso para o closet que acontece aqui, nesta portinha, está vendo? E aí, a gente tem o seguinte desenho no espaço. A gente tem... Aqui, ó. A janela está acontecendo toda desse lado. Então, a gente vai ter o seguinte. Aqui embaixo da janela, um armário para funcionar de sapateira, para colocar até documento também. Então, a gente tem um armário grande e baixinho em toda essa lateral direita de quem entra, tá? Depois, a gente vai ter uma sequência de armários. A gente vai ter armários abertos aqui e armário fechado em L aqui. Com isso, a gente cria essa sequência de circulação para o espaço. Aqui no final, quando a gente chega ao final, a gente está no banheiro. Então, o banheiro do casal que já tinha uma dimensão super grande, só que a gente mudou tudo de lugar lá dentro. A começar pela banheira. Olha como é que era antes. Olha como é que está agora. Não está aí. Mas estará, estará. Alguns pontos interessantes aqui para você ver. Primeira coisa, a gente tem uma porta de correr aqui no banheiro e ela corre para dentro, para trás do armário aqui. Está vendo? Eu sei que está difícil de ver, porque o meu dedo não tem muita habilidade. Mas acredita. Está bom? E aí, com isso, a gente teve todo um detalhamento nesse armário para a gente conseguir fazer essas partes abertas e essas partes fechadas do armário e a porta correndo por trás. Tá? Os armários fechados do lado de cá, existem para que a gente tenha todas as peças que vão ser menos usadas, que se pega menos e a gente manter... Para que a gente mantenha os armários com as portinhas lá, tudo mais organizado, sem medo de poeira. Entendeu? Já do lado de cá, a gente vai ter os elementos em que a gente usa mais e que não tem problema a gente ter os armários abertos. Entrando para o banheiro... para o banheiro... Hoje está difícil de sair as palavras, né? Só porque segunda-feira você está... Entrando para... Está difícil a UR hoje. Para o banheiro... Entrando para o banheiro, nós temos a sequência de banheira e vaso sanitário. Pronto, saiu agora. Vamos ver se desenrola. Aqui, então, a gente tem a banheira e o vaso ficou aqui. A gente criou a seguinte solução. Veja que interessantinho, ó. A gente tem uma marcação aqui, ó, em revestimento, que faz com que a gente setorisse... setorisse... Não, senhora do português. Ô, galera da fonoaudiologistas, estou precisando de vocês hoje. Obrigada. O fonoaudiologistas é fonoaudiólogo. Na sequência, você está aí se perguntando, cadê o box? O box está aqui, ó. Porque aí a gente faz essa conexão banheira e box que fica interessante. Porque aí a pessoa que está saindo da banheira pode se secar no box, por exemplo. Entendeu? Fica interessante. E aí a gente tem aqui, ó, nesse espaço, nossa bancada com duas cubas. A gente colocou duas cubas de apoio. Colocamos duas cubas esculpidas. Eu juro que eu vou tentar daqui pro final do vídeo. Vai sair sem essa confusão toda. Alice que lute na edição. E a gente fez essa gracinha aí com as cubas em que a gente tem o desenho da cuba esculpida uma pra um lado e outra pro outro fazendo uma coisa bem simétrica. Ficou simpática, não ficou? A gente tem uma iluminação em volta do espelho e a gente tem uma iluminação natural acontecendo por cima e você que está olhando aí falando assim, mas peraí, essa iluminação natural por cima está por cima do closet? Exatamente, isso já era existente assim na casa. A iluminação do banheiro acontece por cima do forro do closet. Mas a gente tem iluminação natural no banheiro, o que é ótimo. Agora vamos partir pras imagens, que você já viu alguns detalhes aí, mas agora eu quero ir a fundo com estes revestimentos todos. Primeira coisa, do lado de fora a gente tem no quarto uma madeira bem escura, mas a gente não quis levar essa linguagem pra dentro do closet. No closet a gente tem um porcelanato mais claro porque como o espaço é mais reduzido, embora a gente tenha ganhado bastante espaço com a reforma que a gente está criando, o espaço continua reduzido porque são corredores, né? A gente tem uma linguagem mais interessante, mais clara, mais visualmente mais ampla porque a gente tem cores mais claras. Então o piso veio com essa cor mais clara e todos os armários têm essa madeira. Ainda que madeira pra dar aquele pontinho de calor, a gente está trabalhando com madeiras bem clarinhas. Uma das coisas que eu mais adoro nesse closet, sabe o que que é? Você entrou, você olhou pra trás, você vê essa deliciosidade aqui, olha que gracinha, gente. Esse cotinho. Não é nem a parte do closet em si, mas ficou tão simpático, né? Então a gente tem toda uma estrutura de marcenaria que vai esconder essa porta e pelo lado de dren... De dren... Pelo lado de dentro, a gente tem estes cabides pra colocar as bolsas, adornos e afins. A roupa não é adorno, gente. É acessórios que eu quis dizer. A gente tem um armário coladinho lá na parede. Então em casos como esse, o que que a gente tem que pensar? Se eu quero uma cortina, não dá pra descer com a cortina até lá embaixo. Não dava também pra gente, nesse caso, optar por uma solução de persiana porque não era bem a vibe do espaço e a linguagem do casal. Então a gente colocou a cortina e ela é uma cortina de meia parede. Ela vai terminar em cima do móvel. Com isso, não dá pra ficar colocando muita coisa em cima do móvel porque abriu a janela, derrubou as coisas. Não tamo podendo, né? Então a gente colocou só uma adorninha aqui no canto, só pra dar uma... Uma vida. Este armário, no detalhamento de macedoria, vai ser uma belezura. Por quê? Porque tem armário funcional quase nos quatro lados. Nos três lados do armário a gente tem. A gente vai ter esse pedacinho que vocês estão vendo aí pelo lado esquerdo. É uma porta oculta que vai, ó, empurrar no fecho-toque e abrir pra que a gente tenha ainda mais um espacinho de armazenamento aí. Na frente a gente tem os nichos e do outro lado a gente tem esse cantinho de puff pra gente ter um banco pra poder sentar, calçar um sapato e tudo mais. Na sequência a gente tem essa parte aberta do armário que eu já tinha mostrado pra vocês antes. Lá dentro do banheiro alguns detalhes interessantes. A gente fez essa marcação em madeira pelo piso, mas a gente também sobe esse detalhe no nicho que acompanha a banheira. Muita atenção para nichos de banheira. Se eu faço um nicho muito alto, a pessoa tem que levantar pra pegar o negócio no nicho. Então esse nicho tá baixinho acompanhando a nossa banheira pra que ele fique bem funcional. Ele é exclusivo pra banheira. O nicho do box tá lá no box e aí ele tem uma altura mais alta. Mesmo. Hoje tá dureza. No fundo do banheiro, logo o ponto de perspectiva de quem entra no banheiro é esse revestimento em 3D que ficou chique, não ficou? Ficou legal. Só que olha só, um detalhe bem importante. A gente adora revestimentos em concreto, né? Mas esse não é não. Esse é porcelanato mesmo, porque ele tá numa área muito molhada do banheiro. O banheiro já é uma área molhada. Dentro do box é uma área que toma banho, praticamente. Então a gente tem que ter um acabamento bem lisinho, bem esmaltado pra que a gente possa ter uma limpeza bem facilitada desse 3D. Nunca coloque dentro de um box um revestimento 3D que tenha um degrauzinho. Tipo nossa bandeira... Só um minuto. Cadê a bandeira? A bandeira, por exemplo, ela tem de fato um degrauzinho aqui, tá vendo? Pra você que não sabe, bandeira é a peça assinada pelo Estúdio M4. Assim, essa peça foi criada por nós. Ah, que beleza. Beijo pra Munó que fez a peça. E se você quiser comprar, é com a Munó. Vamos lá. Se você usar um revestimento como esse, com uma bandeira, vai acumular sujeira aqui. Pode usar a bandeira no box? Não tá podendo, não. Mesmo que seja um revestimento lindo assinado pelo Estúdio M4, tá? Então era isso que eu queria falar sobre revestimentos 3D em box. Preste atenção. Procure usar um revestimento esmaltado se você quiser um 3D dentro do seu banheiro, tá? Especialmente dentro do seu box. Você viu? Essa linguagem desse projeto é toda um pouquinho mais clara, com tons mais suaves. A gente tem pouco contraste, porque facilita a elegância. Não quer dizer que alto contraste não seja elegante, não me entenda errado. Não é isso que eu tô falando. Mas o que eu tô dizendo é que facilita pra gente conseguir encontrar uma linguagem com essa suavidade, a gente consegue encontrar uma linguagem mais sofisticada e mais elegante. Quando a gente tem esses tonzinhos mais... Pastel. Tons pastel. Pela primeira vez acertei nesse vídeo hoje. Coloca pra mim a parte que você mais gostou. Me fala se você queria ter um closet desse. Se você é prima ou primo aqui no canal há muito tempo, sabe que em mira não tem elegância, capacidade ou roupa suficiente para um closet desse. Então eu não poderia ter um closet como esse. Mas eu quero saber se você poderia. Coloca aqui nos comentários. Projeção, até a próxima. Tchau. Ufa. Caramba, hein? Chegamos ao final. A Alice da edição deve estar, neste momento, terminando assim, tipo, precisando tomar um negócio. Pra ver se relaxa. A Alice da gravação segurando aqui o... A Alice da gravação gangrenando o braço e a Alice da edição querendo me matar. Não, ninguém quer te matar. A gente se ama. Eu e a Alice da edição. Caralho, o que aconteceu com o cérebro? Gente, fonoaudiolo... Não existe fono... É fonoaudiologia. E fona... A Emira acabou de dizer fonoaudiologista. Mas é porque não é fonoaudiologia? Então, aí escapou. Mas não tem fonoaudiologia. Ela tá muito louca, velho. Ela tá muito louca. As palavras não saem, as palavras não estão saindo hoje. Que nem não tem psicologista, né? Não. Psicologista, acho que ela se dá também de psicologia. Do mesmo jeito que não tem psicologista. Então, tá bom. Vamos lá, senhores. Beijo pros fonoaudiol... Desisto. Desisto. A banheira... Tá aqui. Vou falar devagar. Eu acho que é porque eu tô falando muito rápido. Tá muito rápido. A banheira, então, tá aqui. O vaso tá aqui. Para de rir, menina. Vocês brinca com ela, faz favor. Eu tô segurando o negócio. Tem alguém que tá orgulhando. Tchau. Tchau. Tchau.